Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre calçado indestrutível. Pois é, quem não gostaria de ter um calçado que nunca fura, nunca rasga, nunca estraga, nunca desbota? Pois é, nas minhas pesquisas por inovações, tecnologia, eu encontrei há 4 anos atrás este calçado que promete ser indestrutível. Pelos vídeos que a gente vê na internet, onde os carros passam por cima do pé do usuário do calçado e nada acontece nesse calçado. Quando você coloca água nele, você simplesmente dá uma torcidinha de leve nas palmilhas e ele já faz a água sair de dentro dele e fica seco. Enfim, promete ser um calçado indestrutível. E também as pessoas pulam sob uma cama de prego e o solado resiste, pegam uma tesoura, enfiam no solado e não conseguem perfurar. Ele demonstra ser indestrutível mesmo. E eu tenho ele aqui, olha só. Eu tenho o solado, ele também é camuflado, ele é muito bonito. E como não tem um CA, a gente não pode utilizar nas empresas ainda. Espero que com as mudanças da legislação, melhorem esse ponto também. Porque existem muitos calçados, muitos equipamentos excelentes, que tem uma proteção superior àqueles que possuem CA. Porém, pelo fato de não ter esse A, a gente não está amparado pela lei. Tá bom, gente? Espero ter mostrado para vocês, você que gosta de tecnologia. Então, agora é aquela hora. Se você gostou disso, sapato indestrutível, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito. E compartilhe na sua rede social. Porque segurança é assim que se faz, e eu faço. Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho